Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu e meu amigo Rajinx, vamos fazer um mega desafio aqui no Minecraft Ben 10 Cara, por que você tá me jogando mão de alavanca mano? Sei lá, tá no inventário, eu queria fazer uma graça mano Ah mano, mas aí, Rajinx, hoje é desafio raiz aqui do mundo de Ben 10 cara É só o desafio mano Escolher o Omnitrix pela cor, só que tem muitos e muitos Omnitrix novos aqui nessa Adam cara Eu já tô vendo isso aí, é que eu não conheço não Então, vamos fazer assim ó, você sabe né, que quem fazer 5 pontos é o grande vencedor Vamos fazer que o perdedor tem que pagar um desafio? Só tá assim mano Se eu vencer, você vai ter que ficar usando a camiseta do Santos na sua skin Então se você tá fazendo isso comigo, vamos fazer com você também né O que, qual é o seu desafio? Se você perder, vai ter que usar a camisa do gigante Coritiba Nossa senhora, beleza Rajinx, beleza, desafio dado, desafio aceito meu rei Mas então, você quer ser o primeiro ou eu seja o primeiro a pegar aqui as cores? Mano, você sabe que eu tô com medo, você tá aqui com esse lado azul, vou pegar meu lado azul aqui que eu tô com medo de você Morou, fica aqui no meu lado vermelho aqui, o lado da sorte Pode tirar, pode tirar? Pode, pode, com certeza Ó, então eu vou tirando aqui Crazy Tá aqui o primeiro, segundo e terceiro mano Tá, mas e as cores, eu tenho que saber das cores né Calma, calma Ó, o primeiro é verde, o segundo é verde, o terceiro é branco e azul mano Eu vou querer, branco e azul? Branco e azul, eu vou querer o branco e azul porque é diferente cara, deve ser da Gwen né Droga, 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 droga É o Celestial, é o do, é o do modelo X? Ai, 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 beleza, já vamos pegar aqui o seu ó Ó, o seu primeiro é amarelo e verde, o seu segundo é verde e cinza e o seu terceiro é branco e cinza Ah, entendi, pode dar uma espiada aqui mano? Não, 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 Xiu seu pilantrinha cara, sai daí tio Calma, eu vou querer o terceiro que é cinza né Ai cara, vai ser PVP então hein meu rei Posso virar aí mano? Pode, pode, aqui agora vai ser PVP hein mano Caraca, moleque Bom, mas eu quero ganhar o Regen, então eu vou pegar, será que esse? Crazy, tem novos mano Tem novos? Olha, a minha mão Oxi, o que? Olha aqui, minha mão fica de LX agora Caraca, que da hora, a única coisa que eu não tô curtindo é que eu tô invisível mano Eu tô, tô vendo aí mano Tá, tá bom mano, eu já vou aqui, será que tem o Ratch? Se tiver o Ratch, eu tenho o Ratch, bala de cal não Cara, como eu quero ganhar né mano, eu não vou nem de brincadeira, eu não vou de brincadeira pra você não Eu vou de... Caramba, que difícil cara, eu vou de insectoide, eu vou de insectoide Eu vou de insectoide mano, eu tô vendo aqui, não tem alias novas no meu mano Então eu vou... Ah, esse aqui é um ticante Outra T da hora, tá parecendo o Santos hein, de branco e preto Para Aí Radix, então beleza, ó, quando você falar já vai tá valendo PVP, eu tô com o meu Então ó, ó, cuidado com o meu amiguinho Claudinho aqui mano Pra ficar batendo no Claudinho aqui mano, não pode né Não vou batendo no Claudinho não mano, confia Vem, vem cá, vem, vem Você já tá vindo pra ser de mim, tu tá valendo então mano Que isso cara, que isso cara E o meu poderzinho é forte? Nossa, será que você quer vir na mão? Toma Ai, toma, toma Mano, você é forte? Mas você também é fortinho Nossa, que isso? Que isso? Eu tava com a vida cheia mané Foi um tapa mano Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei como eu achei fácil Ah mano, foi sorte Radixinho, que eu vou virar Você sabe que eu sou o time da virada Cara, só vem aqui, cadê você? Tivemos alguns erros técnicos né, mas o dono da Adam tá aqui pra ajudar Fala aí dono da Adam Tô aqui marcando minha presença só pra ajudar mesmo que der bug Você viu né, você viu né Radixos Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ele tá ouvindo aqui Ele, ele Ele, ele, ele É o dono da Adam aqui ó Eita Aê, Julinho Netes Boa meu mano Enfim, enquanto o Julinho tá vendo aí mano O meu ponto já está feito Cara, foi tudo sorte Tudo sorte eu vou virar Já vou até roletar aqui o seu O seu primeiro Não vem olhar não Tá super lá O seu primeiro é roxo O seu segundo é verde E o seu terceiro é verde também, tá? Aham, aham Tá, e não vai ver Sai, 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 sai Eu quero o primeiro que é roxo Ufa, Radixos Vou até deixar os três aqui pra você ver o que você perdeu O roleta o meu aí, vai Tá, eu vou deixar o primeiro O segundo E o terceiro, mano Tá, o primeiro é rosa O segundo é azul E o terceiro é verde Eu vou querer o verde Ah mano, eu vou deixar o que você perdeu aí Que você perdeu Que coisa muito boa Eu quero ver, eu quero ver Que coisa boa demais Não, olha Ah, não perdi nada bom não O seu mentiroso Beleza, eu tô aqui com o relógio Eu acho que esse é o do Bad Ben Deixa eu ver É, o do Bad Ben Ah, mano Você pegou o roxinho, hein, mano Cara, eu só perdi coisa boa, velho Você pegou o roxinho, hein Será que aqui Eu quero ver se aqui Ah, aqui não vai ter o modo automático Senão eu ia com o modo automático Tá, mas o meu tem muitos aliens aqui Eu vou de gigante O meu também Não, será que é o do Zaro, mano? Não, não vou de gigante, não Ah, tá, o Neocone Cara, tô com o meu Vou de Hernomossauro, mano Você não sai com isso, né Mas você não consegue, né Eu gosto de Hernomossauro, cara Calma aí, calma aí Calma aí Quem é um Zaro? Então, né Então, né Você gostou? Eu também Eu vou de diamante Diamantizar, mano Então vai Quando você falar Já vai estar valendo, hein Já, já vem aqui, mano Então já toma Nossa, você é muito forte Nossa, mano Você é muito forte Nossa, você virou gigante, né, mano Você é muito fortinho, mano Eu tive que virar gigante Senão eu ia perder, mano Um a um, mano Rajin Se o time da virada tá vindo Pode roletar aí Que hoje eu vou vencer E você vai usar a camiseta do Santos, meu rei Tô louco Usar camiseta nenhuma Você vai, cara Você vai, mano Ó, primeiro, mano O segundo E o terceiro, cara Ó, vou falar que tem dois amiguinhos aqui Que eu nunca vi, velho Tá, mas e a cor? Eu vou escolher pela cor Calma, calma Cris, tá muito estressado, mano Não tô, mano É que eu não quero usar a camiseta do Curitiba, cara Ah, tá, tá Ó, mano Deixa eu ver Isso aí, isso aí, isso aí Ó, o primeiro é laranja, mano O segundo é roxo E o terceiro é amarelo Hum, eu vou de... Amarelo Caraca Vou deixar até que você perdeu, mano Ah, mano Tô até com medo Vem cá, vem, vem Não, vem, vem cá Deixa eu ver, deixa eu ver Amarelinho pra você aqui, ó Nossa, tinha o novo Eu queria ver o novo Mas tá bom Vou, tipo, ler o Trix Não tem problema não Vou vencer, mano, ó Vou pegar aqui o seu O seu primeiro, ó É cinza com verde O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é marrom Ó, esse ó, teu Pode ter sido duas opções Ou você, sem querer Escapou alguma coisa boa Ou você, por querer Falou ó pra eu me cair Então eu no meio Você vai no meio? Pode vir pegar o vermelho Cara, é porque é o Omnitrix novo Por isso que eu falei ó Sem querer, cara Foi sem querer É esse Nextrix aqui? Eu vou... Aham Eu vou de fantasma Eu vou de fantasma asmático Fantasma asmático? Aham, e você? Mano, eu tô vendo aqui Eu quero ver se tem aleatório Mas não, não tem Tá, então eu vou, mano Deixa eu ver Cara, esse aqui não é o Super, né? Esse aqui é só o recalibrado, né? Esse é recalibrado Ah, você vai apelar de Lenx, mano? Na segunda rodada Não, tô brincando, eu só queria ver tua reação Ah tá, mano, ah tá Ó, vamos proibir o Lenx nesse desafio? Não, porque senão Porque eu não quero usar a roupa do Santos Por causa do Lenx É, eu também não quero usar a roupa do Curitiba Por conta do Lenx, né, mano? Vai, ó, um, dois, três, valendo Toma Deu dano isso daí? Mano, você deixou com mais vidro, tá vendo? Sério? Aham, você me deu vidro na amarelinha, tá ligado? Nossa, seu mentiroso Pior que é verdade, não tô brincando, não É sério, mano Pior que o cromático é muito forte, cara Calma O poder do cromático mudou O mudou mesmo? Olha aí, não tá vendo? Ah, nossa, agora tem mais dano Deu muito dano? Não, então voei O cromático voa Voa, o cromático voa, pô Cadê você, cara? Tô na sua frente Ai, beleza, eu quero ganhar, mano Toma Vou ganhar de culero trix, mano 2x1 pro Crazy 1007 E olha quem assistiu a nossa vitória aqui, ó Você viu? É, é o Julinho com o poder novo aí, mano É, mano Bom, Radinx 2x1 pro Crazy Pode roletar aí Pode roletar, meu rei Cara, eu tô triste, mas vamos lá Ó, primeiro, segundo e terceiro, cara Cara, por que você não fala por cur, mano? Não, Crazy, para de me perturbar Tá, para aí, para aí, para aí, vai O primeiro é vermelho O segundo é preto E o terceiro é verde escuro, mano Eu vou de, hum, verde escuro Claro, você pegou um novo Eu peguei um novo? Boa, queria testar Então vai, ó Você pegou um vermelho também Você pegou um branco e amarelo E também um roxo Eu vou... Qual que é o primeiro? Vermelho Vou de vermelho, mano Mano, dizem que aquele branco e amarelo Que você deixou passar é bom, cara Eu queria ver ele Mas, ó Eu peguei aqui, ó O Super Omnitrix Alpha, cara E ele tem... Alpha? O que é esse Alpha? Uoooooooh Um Alpha? Da hora, mano Eu tenho também aqui Pironita EVO Que isso? É esse Pironita aqui, mano Pironita EVO Tetramandro EVO Caraca E também tem o Vaxauriano EVO O que? Mano, a gente tá no... No Team Wolf, mano Cara, eu não sei Eu vou de... Eu vou de Pironita EVO, mano Eu acho que... Pelo que o Julinho falou Esse daqui é o... Do crossover, né? Do Ben 10 e Mutante Rex, cara Oxi, oxi O Pironita tem um rabo, cara? Que isso, mano? Tem, você não percebeu Que ele é meio cavalo ali? Ele tem um... Um bicão de cavalo, mano Ele é meio cavalo? Não dá pra ver, cara Caraca Mas eu tô aqui com o meu alien Eu tô com o meu alien Eu vou de cavalo, mano Mano, eu vou de quatro braços Pra ver se tem coisa aí, mano Credo Credo o quê, mano? Ó, o Adalmaker pediu direito de fala Fala aí, Adalmaker Uma coisa Ai, gente, você é burro Recomendo lhe olhar a última fileira Que crazy Você, como dá pra ver aí Tem alien Dá pra você fazer trocar Transformar É, eu vi isso Mas eu nem vou utilizar Dessa estratégia, meu rei Não vou apelar, mano Ele falou pra mim Pra ver a última coisa aqui Eu não achei nada de interessante Você vai jogar de eco eco aí O seu bunda mole? O que você vai jogar? Não, não, eu vou de tetramando mesmo Então demorou Vai, não já, hein Ó, um, dois, três Já Pega fogo aí Beleza Ou pior que não dá pra subestimar o tetramando, né, mano? Então, mano Por isso que eu peguei ele Que ele sempre é um Toma É um Tornado de fogo Mas poder de fogo tão novos, né? Mano, eu não sei Eu só não vou usar o super nova Porque eu tomo dano Mano, baforada de fogo O que que é isso, velho? Meu Deus Você tá tomando muito dano aí, Radinx? Mano, você tá tomando dano? Eu tô, mano Eu tô tomando razoavelmente dano, mano Provo que você ficava queimando, né, mano? Caraca Eu acho que o tetramando é mais forte, mano Toma Ah, você trocou, mano Você é muito fedorento, mano Eu sou fedorento Calma, a Dom Maker falou pra eu trocar Porque eu não mudaria Tá, mano Você é muito fedorento, mano Deixa eu confiar na Dom Maker também Não, não é um fulogar, mano Vai, não precisa bolar, hein? Não, 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 não Tô chegando perto É cueco Ai, calma Você soltou um clone, cara? Eu achei que o clone ia me ajudar Mas ele não tava me ajudando Toma, toma, toma Você vai ficar aí na água ou se eu bunda mole? O pior é que esse poder é muito chato, cara Não dá nem pra chegar perto Tá, mas eu tenho o mesmo poder Eu tenho o mesmo poder Eu tenho o mesmo poder Você não quer ir na mão Toma Toma, toma Toma, toma Clore Clore não faz nada, B Clore não faz nada Toma, moleque O Adam Maker me sacaneou O Adam Maker deu a dica pra eu mudar de Alien Foi por isso que eu mudei de Alien, Radinx Senão eu não ia mudar, meu mano Sacanagem, mano 3x1 pro Mano Crazy E mais dois pontos Eu sou o vencedor, cara Ah, mano Você sabe que eu vou ganhar, né? Não vai, cara Você vai ter que correr atrás Corre atrás, corre atrás Você tá dois pontos atrás Ai, ai, ai Corre atrás Roleta aí, roleta aí, rei Já tô roletando aqui os três, mano E, ó Roxo, verde e roxo, mano Eu vou de... Cara, eu vou de verde Não! Por que? Eu peguei o melhor? Ah, mano Pegou, velho Ó, vou pegar os seus aqui, ó Esses roxos são tudo traição Ó, você é marrom com vermelho O seu segundo é... Cinza, eu acho Sai daqui, sai daqui E um verde Sai daqui Sai, 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 sai Ah, tá, tá, tá Eu tô tentando o vídeo Eu vou dar uma dica Os três é ruim, cara Qual que é o último? É verde Eu vou de verde Os três é ruim Pode ir lá ver, pode ir lá ver Eu vi o meu Ah, Super Omnitrix, cara E o definitivo Será que vai ter, tipo, um super feedback? Deixa eu ver Ah, não O feedback supremo, no caso Eu acho que não vai ter, não Arraiajato, Alinx É, não tem, não Senão eu iria com... Ah, eu iria com o feedback supremo Mas já que não vai Eu vou com o rat Rat Supremo, meu rei Mano, você sabe o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma tática Você vai com qual tática? Quatro, quatro Tá, eu vou com isso aqui mesmo Ah, mano Eu vou mudar Eu vou de fogo fato Toma Ah, você tinha muito sacana Não, é mentira Eu ia de fogo fato Caraca Toma Nossa, pior que você é mais rápido que eu Mas isso aqui é a dica O assunto bom ou ruim, mano? Não, não dando Nada de dano Eu vou virar o rat supremo, velho Eu quero ganhar de rat supremo Nossa, você mudou pra quatro braços? Deixa eu te mandar a real Quatro braços gripados Toma, toma Caraca Nossa, que surra, Arraiajics Que isso, Arraiajics Mais um ponto Eu vou ganhar, hein, mano Tô ouvindo, hein Tô ouvindo Da Leona Da Leona Da Leona Ali Santos Meu amor, hein, cara Um ponto, cara Meu Deus Tá bom, tá bom Ai, ai, ai Roleta aí que essa pode ser a rolada decisiva, hein Tá, ó Um, dois e três, mano Ó, eu vou pegar, mano Você vai pegar o que, mano? Não, cara Já tô ficando aqui, cara Você tá me roubando Você tá me roubando Ó, roxo, rosa e azul Eu vou de azul Na real Eu ia de rosa, né Eu ia de rosa, mas Posso mudar pro rosa? Pode Tá, eu vou de rosa Tá, ó Você pegou o azul Você pegou um azul escuro E você pegou um branco com vermelho Mano, eu vou de branco com vermelho É, você pegou o melhor deles Eu acho que eu peguei o Chaketrix, né, mano? Aham Ah, eu peguei o Chaketrix Meu Deus do céu Mas essa eu não aguento, mano Tá bom, tá bom Mas assim, galera Se vocês ainda não deixaram o like Já deixa o like agora Porque pode ser a rolada decisiva E se vocês estão torcendo pro Crazy Comenta Crazy Se estão torcendo pra esse bicho feio aqui, ó Comenta Raio Pode ser? Pode ser, mano Então vai, ó Comenta Raio pra caramba, hein Caraca, pior que eu só consigo chamar um, eu acho Hum, eu achava que ia dar pra chamar Sai de perto de mim Tá valendo aí Ih, só dá pra chamar um mesmo, cara Então eu vou chamar o Chama Ah, mano Tá, você já venceu Você já venceu Ah, de me derrotar várias vezes, cara Não tem como eu vencer com o Chaketrix Nossa, eu derrotei duas vezes Derrotou duas vezes, seu pilantrinha Ah, mano O Chaketrix não é tão bom, mano Eu achei que daria pra eu vencer com o Chaketrix Mas não dá, cara O Chaketrix Mano, sabe o que seria o único jeito de ganhar com o Chaketrix, mano? Se tivesse um alien Que isso, mano? Cara, eu não sei, mano Mas eu tô chamando aqui, ó Não é alien X do Crazy, não? Não, não tem um alien X aqui O meu Chaketrix simplesmente bugou, mano Derrota aqui esse meu bicho aqui Meu Chaketrix bugou Aê, valeu, Rajenks Crazy Já vou colocando o meu pontinho, mano E eu tô achando que eu vou virar, hein, mano Tá achando que você vai virar, mano? Não, eu tô, tô Eu acho que não, hein, cara Eu acho que não Porque falta três pontos pra você vencer Gira aí, gira aí, gira aí E pra eu vencer falta um, tá? Ó, vamos lá então O seu primeiro é rosa O seu segundo é vermelho E o seu terceiro é amarelo Eu vou de amarelo, mano Tá bom, você pegou o melhor deles Pegou o Manitrix bom Pode falar os meus aí Segundo e terceiro, mano Ó, amarelo, mano Branco e roxo Eu quero o branco Tá bom, mano Deixa eu ver, deixa eu ver Oxi, por que você tirou? Cadê? Esse aqui, ó Esse é o branco? O amarelo era qual? Era o Argetrix? Primeiro Ah, tá Bom, o Watertrix tá bom Eu vou de... Hum... Eu sempre vou de Carbonator E o Camandrágono... Ó, esse aqui eu acho que é novo, hein Ah, não, né, não É o Chama Uh, eu acho que dá, hein, mano Você acha que dá? Aham Tá, eu tô com o meu já Tô com o meu já Calma aí, então, mano Ai, 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 calma Ai, eu sei que o seu Minitrix é melhor que o meu, velho Vamos, então? Cara, eu não sei Calma, calma, calma Eu não sei que eu vou pegar, mano Eu também tô compuso, cara Ó, Nocturno Quem que é dedo de carne, mano? O que que é isso? O que é isso? Eu ganhei uma roupinha, mano Caraca, que da hora, mano Mas eu tô com o meu, vai Eu vou com o XLR8 aqui Você vai com o XLR8, mano? Aham Eu tô com o XLR8 É aquele nada a ver, né, mano Eu vou com o frio do tigre Ó, o Rat Beleza, então, vai Um, dois, três Valendo Esse eu acho que eu perco O Rat é bem forte, mano Ele é muito gordo aí, mano Forte, pô, caramba Ele é muito forte? Não muito, mas eu não sei se eu sou forte Beleza Você é? Você dá muito dano Então eu vou ter que levar no combo Ai Ah Não dá, mano Você é muito forte, cara Caraca, agora eu vou ter que ligar o sinal de alerta, hein, Radinx Eu acho que vai, mano Eu acho que eu vou ter que ligar o sinal de alerta, hein Quatro a três, mano Uh, tá ficando da hora Posso tirar primeiro? Eu já tirei um aqui Pode, pode Primeiro, segundo e terceiro, mano Ó, o primeiro é marrom O segundo é vermelho O segundo é marrom Terceiro é amarelo Toda amarelo? Toda amarelo Ah, mano Difícil Eu vou com marrom que é o que é o sumô, né Eu vou com marrom que é o sumô Vai Ó, o seu pegou um verde escuro, um vermelho e um branco com verde claro Mano, eu vou de branco com verde claro Ah, você pegou um Omnitex bom Você poderia ter pegado um melhor, mas tá bom Ah, mas eu acho que é comparado com o teu Ah, mano É sério que o meu é o Traumatrix, cara Caraca Olha esse diamante, Chris Tô de friar, gente Deixa eu ver Oh Ah, essa ideia é do reboot, cara Essa ideia é da hora, mano Eu tinha esquecido É, eu tinha esquecido que era do reboot Bom, eu tô pronto aqui Eu vou de friagem, cara Ah, eu vou de diamante mesmo, mano Então demorou Vai, ó Um, dois, três Valendo Cara, eu acho que vai ser Vai ser praticamente impossível de vencer aqui, mano Vai deixar lento, então Ai, é muito dano É muito dano Meu Deus, mano É muito dano Ah, empatou, cara Ah, não Ah, erradix, cara Bom, o dado é decisivo, hein Eu achei fácil, hein, mano Demorou, demorou Vai lá pro seu lado Já vou roletar, então, ó Sem, ó Roxo Sem dó Sem piedade, hein Cinza com roxo E o último é preto com verde Preto com verde, mano É Tá É, mano Eu vou com preto com verde, mano Cara, os três eram ruim Pra ser sincero, eu acho Mas beleza Roleta aí Tá Eu vou tirar o primeiro O segundo e o terceiro, mano É, homem trix tunado Segundo É, sumou E o terceiro Ai Pode roletar de novo Vai, eu deixo Eu deixo seu roletar de novo Meu Deus Senão ia ser muito fácil Eu pegar o tunado, né, mano Pode, pode, pode de novo Meu Deus Ah, por que você é assim, raio, mano Ó, branco, verde e vermelho, mano Meu Deus Branco, verde e vermelho? É É só branco? Branco e cinza Branco e cinza? Eu vou com vermelho Oviu, hein, era x, hein Era x, eu esperava, só que Nossa Eu ganhei Ai, talvez Só que era o meu? O seu é o... É o verde, né O seu é o carne trix Ai, eu não sei se ganhei não, hein, mano Eu tô de quatro braços, cara Vai, detecta eu aí Eita De quatro braços aí Gostou É o da chupeta É, o da chupeta Vai, detecta eu aí Esse detecta aí não tá muito Essa ameaça tua aí não tá muito ameaça, não, hein Ah, então eu vou te transformar e vou virar outro pra você detectar Ih, boa Mas eu vou continuar indo com o quatro braços Você tinha virado, tá? Calma aí, calma aí Ai, meu Deus Ah, eu vou te transformar Ah, não, mano Tá bom, tá bom Que isso, desproibiu ele Ah, agora é PVP, hein Caraca É PVP, hein Esse diamante tá insano agora, hein Caraca, diamante e quatro braços Eu não sei quem é mais forte, não, mano Eu acho que o diamante é mais forte, assim Tipo, na sala eu normalmente é o quatro braços Mas no desenho eu acho que é o diamante, cara Mano, eu não sei quem é mais Esse é muito chupeta aí Eu não sei como que é, não Ai, vamos aí então pra rodada decisiva? Bora, mano Está valendo Um, dois, três Valendo Toma E eu estou com muito dano? Nossa Nossa Toma Uuuuh, moleque Eu não vou usar a camiseta do Curitiba nunca, moleque Ai, 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 ai Alguém vai ter que usar a camiseta do Santástico nos próximos vídeos, hein Ó, o que? O que? Eu acho que esse aqui, esse aqui Você roubou Você roubou, né Até roubando você perde, mano Esse é o Rajinx Ô, Juninho, o que você acha desse cara aqui, Juninho? Eu acho ele muito burro Porque no Omnitrix, no Romáximo Atômico Ele não teve a capacidade de olhar e assistir outro Não tem não, não tem não Você viu? Você viu? É só tu olhar no final É depois do contratempo, eu acho O eco, o eco Ah, pra mim não aparece aí não Pra mim só aparece no página Toma, toma Você perdeu Você perdeu Se gostaram, deixa o like Inscreva-se no canal Lembrando, o canal do Criador E também do Rajinx Tá aqui no comentário fixado E até o próximo vídeo É nóis